O Elétrico continua aqui na senda das vitórias, acima de tudo pontuar. Embora o último jogo não tenha corrido da melhor forma, receber em casa o suporte em possivelmente uma das melhores equipes do mundo, cria alguma pressão diferente daquela que tem sido a habitual? Não, a nível de pressão não. Aliás, nós no último jogo, referindo-me ao último jogo, a meu ver não tivemos tão mal como o resultado possa crer, aliás, aqui acho que tivemos muito bem, tivemos períodos muito bons, tivemos períodos menos bons, mas sempre tivemos o controle do jogo. Acabámos para oferecer foi um ponto ao adversário e perder dois pontos, porque tivemos tudo para ganhar o jogo, tivemos várias oportunidades para ganhar o jogo. Muita solidez no nosso jogo, só que faltou ali um bocadinho mais de assertividade e mais de agressividade nos últimos metros. Já tivemos a trabalhar em cima dessa situação e agora vamos tentar melhorar. O caso do jogo desta semana com o Sporting é simples. É uma das melhores equipas do mundo, como disse bem. Campeão Europeia em título é o prazer de poder jogar contra uma equipa de top. E nós queremos, gostamos é destes jogos. Eu tenho a certeza que todos os meus jogadores gostam de jogar estes jogos, preferem jogar estes jogos, é nestes jogos que se superiorizam, é nestes jogos que estão em superação e querem melhorar todos os seus índices. E eu não estou nada preocupado a nível de intensidade, nem a nível de motivação, porque eles estão motivados, estão focados, estão orientados. Agora é tentar fazer o nosso jogo. Nós queremos ganhar sempre. Jogamos sempre para ganhar. Seja com o que a adversária for, a nossa atitude e a nossa mentalidade é sempre para ganhar. Até provarem-nos em contrário. Nós temos de dar o nosso melhor. E se o nosso melhor não for suficiente, isso é outra história. Agora, o nosso melhor temos de deixar o nosso melhor sempre em campo. Sim, jogo contra uma equipe top mundial. O nível de concentração, de atuação, a nossa equipe tem que ter acima do 100%. A gente espera um jogo com muita dificuldade, com um nível técnico muito alto, nível físico. Mas esperamos que amanhã possamos fazer uma grande partida e vencer o jogo. É um jogador com muita experiência já. E com base na sua experiência enquanto profissional. Como é que descreve esta equipe do elétrico? Uma equipe com muita qualidade, apesar de ser uma equipe jovem. É uma equipe que individualmente não tem um jogador que vai resolver todos os nossos problemas sozinho. Mas é uma equipe que quando se junta dentro de quadra, coletivamente é muito forte. E eu acredito que a equipe pode fazer uma excelente época e dar muitas alegrias aos adeptos do elétrico. Como é que está a ser o trabalho da equipa esta semana? Há algum trabalho específico para o jogo, concretamente? Pode estar a ser um trabalho regular de vamos ganhar, o trabalho para a vitória? É um trabalho regular. Estamos a fazer exatamente o que fazemos a preparação para todos os jogos. Preparamos todas as equipas da mesma forma. Não é por ser o Benfica ou o Sporting ou uma equipa ou o Barcelona ou quem for, para nos mudar a forma de trabalhar. Não. Nós estamos espertos, estamos ativos, estamos focados, estamos orientados. Fizemos o nosso trabalho de observação, fizemos o nosso trabalho de introspeção e de correção das coisas que tínhamos que poderíamos corrigir no nosso jogo. E vamos jogar. E o jogo é para sempre. Vai ser um jogo muito bem disputado. Tenho a convicção que será um grande jogo futsal.